A pergunta é, aonde estão os clientes de tatuagem? Vários tatuadores e tatuadoras ultimamente têm falado a respeito de muitos clientes que estão cancelando ou clientes que estavam desmarcando, estava tudo certinho para tatuar, não fecharam tatuagem, não estão fechando ou até não estão aparecendo e aonde estão esses clientes, tá? Muito se especula sobre, pouco se sabe de fato, então eu também vou só dar a minha opinião aqui e falar o que eu acho a respeito disso e o que pode estar acontecendo no mercado de tatuagem para a gente estar tendo menos clientes. Bom, eu vou dar a minha opinião, a minha visão sobre isso, tá? O que eu acho que é e o que eu acho que não é. Obviamente que a galera, a primeira coisa que falou foi em questão ao número crescente, cada vez mais crescente de pessoas que estão entrando no mercado de tatuagem. Eu acho que pode ter a ver sim, mas eu não acho que é isso que está tirando clientes. Até porque quem já tatua há 4, 5, 6 anos tem esse argumento que pode, enfim, tirar o cliente da galera que está iniciando. De explicar para a pessoa que está fazendo orçamento que é o seguinte, olha, eu tenho 5 anos de tatuagem, eu sei como as minhas tatuagens vão ficar na tua pele em 5 anos, eu fui corrigindo o meu trabalho durante 5 anos para que ele ficasse melhor. Se tu vai fazer com uma pessoa que está cobrando mais barato, muito provavelmente ela está iniciando e se ela está iniciando, ela só tem, por exemplo, 6, 7, 8 meses de tatuagem, ela não sabe como vai ficar a tua tatuagem daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Provavelmente tu vai precisar fazer uma reforma, tu vai precisar fazer um retoque, alguma coisa, tu vai acabar gastando mais, então vale muito mais a pena tu tatuar comigo, que eu me garanto o tempo de tatuagem que vai ficar em ti, que vai dar tudo certinho e tudo pronto, entendeu? Então por isso que eu acho que não é esse ponto, se for esse ponto, a pessoa está falhando no argumento de venda. Isso é importante também entender que o argumento de venda, tu explicar para as pessoas, as pessoas não entendem de tatuagem, os clientes não entendem de tatuagem como a gente entende. Então tem que explicar isso para a galera, isso é um ponto bem importante. Mas eu não acho que seja isso que esteja tirando clientes da tatuagem, tá? Um outro ponto que a galera fala também em relação aos cursos e tudo mais, e nisso eu concordo, a gente vem de curso de tatuagem, mas a gente sempre fala para a galera que entrar na tatuagem para ganhar dinheiro, cara, é roubada, porque vocês vão levar muito tempo para ter o retorno, o investimento de volta. Então até tu aprender a tatuar, tu conseguir ter tatuagens boas, acompanhar a cicatrização de 3, 6 meses, 1 ano, tudo isso leva tempo e acaba muita gente se frustrando. Então ao mesmo tempo que a gente sabe que muita gente entra, também muita gente sai. E essa galera acaba pegando um cliente aqui, outro cliente ali, mas provavelmente esses clientes não pagariam o valor real que uma tatuagem tem. Então são clientes que existem, mas que não fariam tatuagem com os estúdios. Então eu acho, minha opinião, que não é esse ponto. Mas uma coisa que pode ter atrapalhado bastante é essa venda de cursos com marketing absurdo, com gatilhos de escassez, gatilho de urgência, gatilho disso, gatilho daquilo, gatilho daquilo outro, inclusive vendido por pessoas que nunca tatuaram na vida, sabe? Então isso eu entendo como um problema, porque faz as pessoas entenderem que na tatuagem tu ganha muito dinheiro, e na tatuagem tu vai ficar muito rico. Quando na verdade essas pessoas estão ricas, estão ficando muito ricas, com muito dinheiro, comprando carrão, viajando coisa, em cima da galera que quer aprender a tatuar. Então essa galera está ganhando dinheiro vendendo cursos e só isso. E eu acho que isso sim pode acabar trazendo um pouquinho dessa sobrecarga de pessoas entrando na tatuagem, porque muita gente nem tatuaria, nem quer ser tatuadora ou tatuadora, ou nem tem um sonho de ser tatuadora ou tatuadora. Na verdade essa galera percebeu que na tatuagem dá para ganhar muito dinheiro, e entra na tatuagem, só que na verdade para ganhar muito dinheiro na tatuagem o caminho é muito longo, não é tão simples. Muita gente diz, ah, mas é rápido fulano, está tatuando um ano e já está ganhando... Cara, esse um ano tem mais um tempo atrás de estudo, tem várias coisas e tem várias situações, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas são vários pontos que fazem vocês ganharem muito dinheiro. Então eu acho que isso é uma coisa que pode estar estragando a galera, essa quantidade de gente que está entrando na tatuagem, essa venda de cursos, de coisas de promessas, vamos dizer assim, aonde vocês vão ficar muito ricos na tatuagem. E hoje eu dou a dica para vocês, se vocês entrarem na tatuagem por causa disso, cara, já sai porque não vale a pena, tá? Não é assim que funciona, não é tão simples. Mas dois pontos que eu acho que pode estar falhando para a galera conseguir clientes é o seguinte. Primeiro, a galera que faz tatuagem, as pessoas que vão ser tatuadas, ou seja, os clientes que estão sumindo, a galera faz tatuagem porque gosta, porque acha bonito, porque quer ter uma tatuagem, certo? Quando a gente bota o nosso trabalho, só divulga o nosso trabalho, a gente não divulga uma parte que seria, não é institucional, mas é alguma coisa do tipo assim, por exemplo, vou explicar direitinho. Incentivar as pessoas a serem tatuadas. Exaltar a beleza das tatuagens, não só do teu trabalho, mas da pessoa tatuada, entende? A gente, como a gente fala assim, a tatuagem é um luxo, né? E é para pessoas que querem se sentir bem, querem se sentir mais bonitas. Ninguém faz uma tatuagem para ficar mais feio. Ninguém faz uma tatuagem porque acha feio. A gente faz tatuagem porque acha bonito, porque a gente quer ficar mais bonito, a gente mexe com a nossa autoestima e tudo mais. Então, quando a gente vê Instagram e, por exemplo, a divulgação de tatuadores e tatuadoras, a gente só vai ver as tatuagens dessa pessoa. A gente não vai ver publicações, por exemplo, exaltando a beleza da tatuagem, exaltando o poder da tatuagem, o poder de transformação, por exemplo, para uma reconstrução de mamilo, por exemplo, para uma cobertura de cicatriz. Ou, por exemplo, enfim, o poder da autoestima que a tatuagem pode trazer para a pessoa. E isso é um marketing que a galera tem que fazer. Então, é muito importante que a galera faça esse marketing, porque isso desperta o interesse das pessoas de serem tatuadas. E como a gente falou, tatuagem é um luxo. Então, vai se tatuar quem tiver dinheiro e também quem quiser se sentir mais bonito, mais bonito, enfim. Então, esse é um ponto que eu acho que a galera deixa muito a desejar. Precisa criar esse desejo nas pessoas de serem tatuadas. As pessoas precisam se sentir bonitas quando fazem a tatuagem. As pessoas precisam se sentir bem, sabe? Isso é uma coisa muito importante. E o outro ponto que eu acho que pode estar passando batido por muita gente que está reclamando que não consegue cliente é a questão das redes sociais. Cara, ah, mas eu não quero fazer dancinha, eu não quero fazer videozinho, eu não quero fazer musiquinha, tal, tal, tal. Tudo bem, tudo certo. Mas contrata alguém. Porque a gente sempre sabe valorizar o nosso trabalho, a gente sempre sabe dizer que os outros estão desvalorizando o nosso trabalho, mas a gente não valoriza o trabalho dos outros. Então, a gente acaba tatuando, a gente acaba filmando, a gente acaba editando, a gente acaba criando conteúdo, a gente acaba interagindo com... Cara, peguem uma pessoa para trabalhar com vocês. Nem que seja um iniciante no estúdio de vocês que possa fazer esse tipo de conteúdo para vocês em troca do aprendizado. Então, isso é uma coisa que fica faltando bastante. Porque daí a gente tem que ficar se desdobrando entre um monte de coisa e pula a parte do estudo, pula a parte de captação de clientes, pula várias partes importantes. Mas, de novo, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente vai enfrentar ainda um tempinho aonde tatuagem não vai ser tão popular, mas é papel nosso, é papel da gente estar sempre divulgando isso, estar sempre mostrando não só a beleza do nosso trabalho, mas principalmente as pessoas que estão atrás desse trabalho. Principalmente mostrando para a galera como essas pessoas se sentem, por que essa pessoa fez essa tatuagem, como ela gostou da tatuagem, e não só a qualidade do nosso trabalho em si e tal. Porque acaba que a gente fica muito mecanizado na parte técnica da tatuagem e a gente esquece que a tatuagem é feia, as pessoas fazem tatuagem porque elas gostam, porque elas querem se sentir bonitas, não porque elas querem se sentir feias. Ninguém faz tatuagem para ficar feio. Então, é importante exaltar isso, é importante a gente divulgar esse tipo de conteúdo, é importante a gente criar esse tipo de conteúdo, de como é bonito as pessoas tatuadas, de como é massa a pessoa tatuada, num estilo, uma foto conceitual, acho que é muito mais essa parte do conceito aí, tá? E um último ponto para a gente finalizar é o seguinte, cara, o que mais estragou o mercado de tatuagem, isso é uma coisa que eu não tenho como fato, mas eu tenho certeza na minha cabeça, é essa questão das vendas de curso e tal, que eles vieram com a tal da agenda lotada. E quando eles vieram com essa agenda lotada, inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal sobre isso, quando eles vieram com essa tal dessa agenda lotada, a galera pirou e gente que tatua muito bem, começou a dizer, nossa, mas como não tem agenda lotada, como é isso, como é aquilo, como é aquilo outro? Isso foi uma mentira que venderam para vocês. A galera postando, fazendo um videozinho no Instagram, é coisa quando se estivesse cheio de clientes, cheio de dinheiro, cheio de coisa, e muitas vezes não tem. Muitas vezes essa galera não tem clientes, essa galera está fazendo esse tipo de conteúdo justamente porque está sem trabalho. Então a galera consegue criar muito conteúdo, muita coisa, por estar sem trabalho. Não estou dizendo que todo mundo que faz isso não tem trabalho, não tem nada a ver. Mas é que muita gente faz isso. Muita gente vive de status, principalmente para as pessoas olharem e dizerem, nossa, olha só, está com a agenda lotada, gatilho da escassez. Ah, abriu uma vaga aqui, só gatilho da urgência. É só isso, tá? E aí no fim isso acabou criando uma expectativa muito grande em quem tatua, em começar a tatuar e logo em seguida ter a agenda lotada e não parar de trabalhar e ficar muito rico, 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 enfim. Esses são os pontos que eu acho, essa é a minha opinião, de novo não é um fato, é a minha opinião, mas eu acho importante falar isso para vocês, eu acho importante alertar isso para vocês, principalmente para quem está iniciando, que é o seguinte, cara, vocês não vão competir com quem está no mercado há 5 anos, certo? Vocês não vão competir, o valor de vocês vai ser mais baixo, vocês precisam de mais experiência, vocês precisam melhorar o trabalho de vocês, vocês precisam principalmente acompanhar a cicatrização da tatuagem, saber como ela se comporta, saber como a tua tatuagem fica dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Imagina, se a pessoa precisa retocar a tatuagem que fez contigo em 6 meses, então a tua tatuagem que tu cobrou 200, tu vai ter que cobrar 100, porque tu vai ter que fazer de novo, vai ter que cobrar mais 100 dela para retocar, então tudo isso é importante a gente entender, e assim, de novo, se vocês querem aprender tatuagem, cara, tem o nosso canal com conteúdo gratuito, tem o nosso curso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tem o curso do Sadam, que é um curso muito bom também, que a gente recomenda, tem o curso do Eric Lodete, certo? Mas não caiam nesses contos da galera de faz curso comigo, que em 3 meses tu pode estar ganhando 6 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, não caiam nesse conto, porque isso só vai fazer vocês gastarem dinheiro, vocês se frustrarem, e vocês ficarem cada vez mais pilhado com isso, e ou largar a tatuagem, ou entrar num buraco sem fundo aí, sempre tentando buscar, 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 beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e valeu!